Bom dia, bom dia, que Deus abençoe a vida do Chico. Assim como a menina, entre todos nós. Passando agora no improvisor, porque eu dormi em cima da rampa do lavador, né? Pra conseguir lavar uma estrela hoje cedo, por primeira. E aí agora vamos sair daí. Olha só a menina ali, ó. Antigamente não comece a comer isso aí, eu não me lembro. É isso, esse filho é sozinho, sabe? Agora já vai do bom. Também estamos usando uns depois, né? Obrigada. Vamos ver aqui, tipo assim, lava e sai na chuva, né? Então, vamos lá. Vamos ver Abag deles. Vamos ver. Vamos ver o que a gente vai fazer o que eu säga. Vamos ver como esse treco vai estar tranquilo mesmo, né? Tá certo?" T Александ d´ delivered É porque tem que lavar né pessoal, tem que lavar tava muito imundo, daí eu vou pra um cliente novo né, a gente tem que chegar lá Tem que chegar lá bem limpo né, organizar, parar aqui no restaurante da Juca Pensa no lugar que eu gosto de vir, no lugar que eu gosto de comer, principalmente o queijão daqui ó, é maravilhoso, muito bem temperado Nossa senhora, eu encho meu prato só com o queijão quando vem Mas eu vou parar tomar um cafezinho, senão depois eles pegam no meu pé entendeu Mas eu tava ali do lado e não veio nem tomar um cafezinho sabe, tipo, então vamos lá tomar um cafezinho lá né Um cafezinho ali no Juca E aí, a gente dá prolonga aí a viajada, porque tá frio né, vamos lá Vou mostrar pra vocês, só que não tem nem como secar né, porque tá chovendo Mas olha aí ó, como secou Tem que pôr as tampinhas ali urgente Show né, bem limpinho Vamos agora lá pra empresa carregar Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá, vamos A empresa carregar agora Um cafezinho, a cama tá sem arrumar né 50 aí 50 aí Que é a hora que eu vou Eu vou encostar lá pra carregar, daí eu arrumo Né Porque Isso aqui ó Ó, isso aqui eu ganhei da minha amiga Sirlane lá do Da 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 Mekassum Da Mercedes lá ó Bem bom Bem bom mesmo Eu vou Ah, eu arrumo aqui né A hora que eu estiver encostada carregando né Que daí eu tenho uma hora e pouco Pra nem fazer isso daqui entendeu Arrumar a bagunça Arrumar a cama Arrumar a casa Né Nós temos isso daí Ó Sair dali lá Vem sair e tá chovendo Só que tem uma também né Eu subo pela 101 Então tipo eu não vou pegar aqui uma terra vermelha É aquele negócio que eu pego se eu subir sempre por dentro né Então também é um tipo Depois fica mais fácil pra me lavar na Na bomba do posto né Só lavar os tempos as rodas E É isso aí pessoal Não tem o que fazer Tem que Né Ele tava muito sujo Então tem que lavar mesmo Pra chegar no cliente né Na hora que for chegar lá no cliente Eu pego e dou uma Dou uma lavada Sim né Nós já estamos carregadas A unar no cabelo né Ó Ó Olha Coloquei o brinco aqui ó Tá vendo Meu Nós já estamos carregadas com a nota na mão Graças a Deus né Saindo em busca aí de mais um contrato né Mais uma finalização do contrato né Agradecendo a Deus por absolutamente tudo Vou fechar aqui Nós não gostamos de vento na cara né Que Se fosse pra gostar de vento na cara Nós já dá uma moto né Às vezes nós anda Mas não é sempre assim que nós tem como né Vamos lá pessoal Vamos Fechando aqui Assumindo a ordem de ventais Indo em busca de Ó Olha pra vocês Não sei o nome da cidade Indianápolis Indianópolis Paraná Isso mesmo Vamos que vamos lá Com Deus dos Anjos Né Sair devagarinho né Por causa do Caminhão fica nessas poças lá De água De barro De lama né Então vamos saindo devagar Para Sujar o mínimo possível né Aí suja só os pneus Então quando começa a rodar ele Já se some né Suja E eu tenho uma coisa boa Pra dizer pra vocês É Nisso tudo Eu vou conseguir Eu vou por casa Vou passar por casa Por quê? Porque Eu estou Eu saí viajar E eu esqueci meu cartão Do banco em casa Acredita no negócio desse? E aí Eu preciso Passar por lá Porque A gente acostuma tanto Tanto Com cartão A gente acostuma tanto Tanto com cartão né Que aí quando fica sem Estranha Muito Só mais essa viajada E na próxima Eu tenho que tirar E colocar eles Para recapar E colocar os pneus Novos Ali Vamos Ai eu saio meio aérea né Meu Deus do céu Que terror Gente Vamos indo né Vamos indo Vamos indo Tchau Tchau